Mafalda Diamonde revelou, em conversa com a colega Mari, que enfrenta um problema de saúde. Por isso, está sem cabelo. Este domingo, dia 7 de julho, estreou o novo IEL, dia 1 da TV e conduzido por Manuel Luís Goncha, o Dilema. Mafalda Diamonde, ex-concorrente do Pico Portê 2022, pertence ao LEC, concorrentes que diz sim ao novo desafio proposto pela Estação de Corpus de Baixo. Esta segunda-feira, dia 8 de julho, a jovem de 21 anos esteve à conversa com a colega de casa, Mari, e revelou ter um problema de saúde. Teu cabelo é natural, se calhar, disse Mari. Não, eu estou com extensões, eu estou sem cabelo, estou com alupresia, começou por revelar a Nortenha. Mafalda Contudo, ainda, que não tenho cabelo e há cerca de mês, comecei a ficar com muitas falhas e, por isso, comecei a tomar minuxeril e vitaminas, mas nota-se. É de salientar que a alupresia é uma condição caracterizada pela perda significativa de cabelo. O tratamento é feito de acordo com a causa, mas, na maior parte dos casos, recorre-se ao tratamento medicamentoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL